Bom dia pessoal, que mesa bonita que eu estou hoje. Hoje é uma aula de doces para você, para você que nos assiste, está gostando dos doces que nós estamos apresentando. Hoje vai ser show, hoje você vai adorar. Estou aqui com uma pessoa que é um confeiteiro de primeira, conhece de doce e nós vamos falar da história dele. Vem para cá Felipe, bom dia meu jovem, bom te receber. Obrigado. Estou vendo que você gosta realmente de fazer doce. Sim, sempre gostei, sempre gostei muito. Vamos começar com a tua história um pouquinho. Eu formei em designer de interiores e na verdade não fui para a área. Sempre gostei de cozinhar. Desde criança minha avó sempre deixou eu na cozinha junto com ela, enquanto meus pais trabalhavam eu ficava com ela e sempre fazia as comidas junto com ela. Desde os 4 anos de idade minha mãe fala que eu sempre fiquei na cozinha. E aí de lá para cá eu sempre gostei de cozinhar para a família, sempre fazia em casa. A tua tendência já era para os doces Felipe, quando era pequeno ou não? Não, era para os salgados, porque minha família é de descendência nordestina, então assim, sempre fartura em volta da mesa. Saiu um cuscuz, saiu um... Sempre comida pesada e boa. Então a gente sempre ia para a área dos salgados, mas também ia para a área dos doces. E aí depois que eu formei em designer de interiores eu falei, não, não é isso que eu quero. Então fui para a área que eu quero. Fiz a confeitaria, me identifiquei e estou há mais de 5 anos aí no mercado. Perfeito. Felipe, quantos tipos de doce, você tem noção para me falar assim, de quantos você produz, o que você faz? Hoje são mais de 40 produtos que a doce açúcar produz, hoje que a gente faz, e é incluso de chocolates, bolos, tem muitas opções. E hoje nós trouxemos aqui algumas para mostrar para vocês. Eu quero que você venha e dê uma mostrada aqui para o Márcio. O que você trouxe hoje, Felipe? Então hoje nós trouxemos o nosso quadrado de pistache, ele é feito de caramelo com pistache, com a própria castanha. Nós trabalhamos também com a linha de bolos gelados, eles vão embrulhados assim. Esse que eu trouxe hoje, ele é um recheio de coco, que é o tradicional. E nós trouxemos também o nosso carro-chefe, que são os nossos biscoitos de nozes. Temos opções para presente, como essa aqui que eu trouxe. E nós temos as embalagens descartáveis também, para as pessoas consumirem. E aqui nós temos o nosso pão de mel, ele é recheado de doce de leite e também faz muito sucesso na loja. Maravilha! E hoje o que você vai trazer para a gente, para ensinar quem nos assiste aqui? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa mega refrescante para esse calorão aqui em Campo Grande. Maravilha! Pós-almoço, pós-jantar, aquela tarde que você quer comer um docinho, nós vamos fazer o mousse de leite em pó com a geléia de abacaxi. Pelos teus ingredientes, eu já estou vendo que a coisa vai ser violenta de boa. Vai, vai ser maravilhosa, super fácil, super rápido, com poucos ingredientes. Então vem para cá novamente e mão na massa. Vamos lá, dando os primeiros passos. Vamos lá. Quer falar dos ingredientes que você tem? Vamos lá. Vamos lá. Então para a calda nós temos abacaxi picado, temos açúcar e para dar um toque especial, canela em pau. E para o mousse, leite condensado, leite em pó, creme de leite e para finalizar o mousse nós temos o mousseificante. Vamos começar então? Vamos lá então. O que você precisa? Que eu te ajude, eu estou firme aqui. Vamos pegar uma colher aqui e aí eu vou colocar o abacaxi primeiro. Você não precisa acender fogo, não é? Agora não, vamos pôr o abacaxi primeiro. Você cortou um abacaxi inteiro? Aqui tem um abacaxi inteiro, em média de 800 gramas a 1 kg de abacaxi. Pode pôr, pode pôr aqui mesmo. Aí aqui nós temos o açúcar, em torno de 300 gramas de açúcar. Olha o que isso vai ficar bom, hein? Minha nossa. Aí a gente dá uma mexida. Para que tudo se encontre aí, né, Felipe? Para que tudo vire aquela maravilha de doce de abacaxi. E para dar um toque, nós vamos colocar dois paus de canela. E vamos ligar o fogo para preparo. Estou ligando para você. Fogo médio, Felipe? Pode ser fogo médio. Beleza. E aí é deixar a panela trabalhando. E aqui vai ser mais ou menos de 15 a 20 minutos. Mas eu vou mostrando o ponto para vocês. Próximo passo, Felipe? O próximo passo vai ser bater os ingredientes do mousse agora. Então vamos lá. Eu vou precisar do leite condensado. Está na mão. Enquanto você está colocando aí, você me autoriza? Claro. O que é aqui mesmo? Esse é o nosso biscoito de nozes. É o nosso carro-chefe hoje. Engraçado, peguei um duplo. Vamos ver aqui, ó. Minha nossa. Que delícia. Bom, né? Para acompanhar um cafezinho, para o lanche da tarde, café da manhã, a qualquer horário. Eu não perdi tempo. Enquanto você está aí mexendo, eu já comi. Agora eu vou querer o emulsificante. Emulsificante. Mas, Felipe, que sabor. Açúcar sempre dentro de um limite, para você saborear, deliciar. Perfeito. Obrigada. E eu vou querer o leite em pó agora, vai lá. Maravilha. E aí vai mexendo antes da batedeira, né? Isso. A gente vai incorporar um pouco para poder, na hora que for bater, não voar leite em pó. E agora a gente vai pôr na batedeira por aproximadamente 10 minutos, para depois colocar o creme de leite, para ele poder dar o pão. Responde uma pergunta para mim. Claro. Qual que é a função do emulsificante? O emulsificante, ele vai montar o mousse. Ele vai deixar aquele mousse areado e bem levinho. Que cremosidade, hein, Felipe? E aí, agora vai o creme de leite aqui. Tá na mão. Tô te servindo aqui. Felipe, e aqui? Eu tô preocupado aqui. Essa calda aí tá quase no ponto. Você não vai mexer? Não, essa calda não pode mexer, Delava, porque senão o abacaxi cristaliza. Tô vendo que você não tocou aqui. Olha. Vai voltar para a batedeira? Aí agora a gente vai bater por mais ou menos 5 minutos na batedeira novamente, tá? Então aqui eu coloquei agora o creme de leite e vamos voltar para bater para poder dar o ponto no mousse. Prontinho? Prontinho, Delava. O mousse estava no ponto. Então esse aqui é o ponto, tá, Delava, do mousse. É um mousse muito versátil. A gente tá fazendo aqui hoje com abacaxi, mas você pode fazer com morango fruta. Você pode fazer com uva, também a fruta. Você pode mesclar ele com brigadeiro. Você pode pôr pedaços de brownie. Então ele é um mousse bem versátil, uma sobremesa muito legal. E eu tô olhando aqui, Felipe, aqui pode ser até cheio de bolo. Sim, esse abacaxi também ele é muito versátil. Você pode misturar ele com brigadeiro branco, fazer um recheio de um bolo, um bolo de travessa, um bolo montado, o que for. Um bolo de pote. Que dica maravilhosa hoje. Olha. E agora? E agora aqui também o abacaxi tá no ponto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ele parece que tem um caramelo. Realmente é o caramelo. Vocês viram que a gente não colocou água, não tem necessidade de colocar água. E a gente usa aqui o abacaxi pérola. Mas você pode usar o abacaxi Havaí, tá bom? Serve também. Serve também, qualquer um dos dois. Vamos pro próximo passo. Vamos lá. Então assim, aqui já finalizamos o abacaxi Delapa. E aí é só cuidar pra não queimar. Queimar a calda, claro, vai amargar o abacaxi. Então assim, ele é, como a gente já falou, ele é um produto muito versátil. Você pode usar em outras receitas também. Tem gente que gosta até de fazer uma farofa com o abacaxi. Então você pode tirar um pouco da calda e fazer uma farofa. Você pode usar nos bolos. Nossa, que dica fantástica. Ele é maravilhoso. E você pode guardar ele na geladeira por até 20 dias. Embala bem. Põe num pote fechado e coloca na geladeira. Não congela, só põe na geladeira. Porque o que aconteceu? A gente cozinhou a fruta aqui e colocou somente o açúcar. O açúcar, ele é um conservante natural. Então por isso desse prazo longo que a gente pode guardar na geladeira. Eu não ia dar certo guardar essa calda, porque eu ia dar problema. Já com creme de leite, você tá entendendo? Você guarda dá tanto tempo. Felipe, vem pra cá. Tava tirando do freezer. Tava resfriando pra gente poder montar a nossa sobremesa. Dá uma olhada que imagem, gente. Olha que bonito. Que perfeição, Felipe. Ficou maravilhoso. Que calda, hein, Felipe? Ficou bonita, né? Perfeito mesmo. Vamos pra montagem. Vamos lá. Vou todo guardando. Quero ver e quero comer. Deu até rima, né, gente? Então a gente vai começar colocando aqui com a mousse, tá? A primeira camada de mousse. A camada vai da pessoa montar, tá? Pode ser uma camada, pode ser várias camadas. A gente aqui vai fazer com várias camadas. Nossa, que maravilha. Passa pra mim aqui, eu vou te ajudando. Aí você me pede de novo. Aqui agora a gente vai colocar o abacaxi. Sem a canela, tá? Até lá, tá? Beleza. A canela foi só pra saborizar a nossa calda. Ela descarta, né? Isso. Vai fazendo camadas, né, Felipe? Você vai fazendo camadas. O abacaxi ou a fruta da sua preferência. Como a gente já falou, você pode fazer vários recheios, tá? Que beleza. Vamos lá. E agora mais mousse. Simplesmente camadas. Se ficar um pouquinho morno, porque às vezes não dá tempo de descongelar. Não tem problema. De resfriar totalmente. Não tem problema. Não tem problema, porque a hora que você finalizar, você pode colocar mais tempo pra resfriar, tá? Pode. Inclusive, se quiser colocar no freezer antes de consumir, mais ou menos uns 40 minutos, a uma hora. Fica bom. Fica bom, porque ele vai ficar quase um sorvete. Opa. E agora nós vamos colocar a última camada de abacaxi aqui, pra depois pôr o último almoço. Perfeito. Nossa. Esses escurinhos no abacaxi, gente, é que o abacaxi tá bem caramelizado, tá? Tá perfeito essa calda. Não precisa encher totalmente, mas vai soltando devagarinho. Porque o abacaxi, ele é uma fruta saborosa. Então, ele vai começar a soltar a calda dele aqui também, enquanto esfriar. Ele vai começar a soltar a calda dele no mousse. A última camada é... A última camada é a mousse. Isso. Excelente. E aqui eu tô colocando toda a calda. Não tô colocando só a fruta. Aproveitando mesmo. Isso. E aqui você pode fazer com morango fruta, você pode fazer com a uva, pode intercalar com brigadeiro mole, você pode fazer com brownie. Eu tô imaginando com amoras. Com as amoras, com geléia de frutas vermelhas. Tem uma gama de opções. Tem. Tá pronto. E agora? A última camada de mousse. Medidas certinhas. Certinho. Perfeito. Aí é só finalizar espalhando bem. Colocar pra resfriar. E colocar pra resfriar. Tem uma decoraçãozinha? Aí agora a gente vai finalizar a corte lá aqui no cima. Colocar um verde lá na sobremesa. Então, você pode decorar com as coisas que tem em casa. A gente não tem necessidade de ter um bico de confeiteiro ou uma decoração extravagante. Prontinho. Tá pronto, Felipe? Tá pronta na sobremesa do dia. Onde ela chegar vai ter presença. E as pessoas também podem ter lá pra fazer no grande, como a gente fez aqui, numa porção única, grande. Ou pode fazer mini porções também. Em taças. Em taças, copinhos, taças de cristal, o que tiver em casa. Potinho de sobremesa. Então, é uma sobremesa extremamente versátil. Prontinho, Ficou. Prontinho. Nossa. Gente, dá uma olhada que espetáculo de sobremesa pra você e pra sua família. E agora? Agora é a melhor hora, né? Aquele momento esperado. Você vai ter coragem de cortar essa beleza. Porque eu sou assim. Eu olho um prato de sobremesa, quando é muito bonito, dá uma dó de tirar, né? Mas é a melhor hora, né? É a melhor hora. Vamos lá, vamos mostrar. Você vai servir nessa tacinha pra mim? Então, lembrando que a pessoa pode fazer grande assim ou ela pode fazer mini porções. Já montar direto aqui. Já montar direto aqui, põe na geladeira e vai direto pra mesa. Tá linda a tua sobremesa. Tem que montar grande. Minha nossa, essa cremosidade, Felipe. Ó o abacaxi junto ali. Que espetáculo. Nossa. Sabe aquela sobremesa que você olha, você vê a cremosidade e já começa a te salivar. A dar água na boca. A situação tá essa aqui. E sem falar nas coisas deliciosas que ele faz, se eu fosse comer tudo aqui, gente, eu não ia almoçar hoje, ia ser complicado. Olha só. Dá licença. Fica à vontade lá. Felipe, que contraste o abacaxi com o creme. Fica bom, né? O que é isso? Bem refrescante. Muito refrescante. Como nós estamos comendo, ele não tá totalmente gelado. Mas imagina, bem geladinho. Quase a falta de sorvete. Vira um sorvete? Vira. Excelente, delicioso, sabor de sempre quero mais. Ó. Nossa, meu. Nossa, Felipe. O sabor da canela em pau, no final... Só aromatizando. Só aromatizando. Mas tem uma finalização da canela em pau aqui. Felipe, ficou perfeito. Eu adorei. Eu não podia deixar você ir embora sem provar um pouquinho. Eu quero que você passe o teu Instagram pro pessoal seguir você. O nosso Instagram é arroba.doceaçúcar. E você encontra todas as novidades por lá. Ótimo. Não deixe de entrar. Já tá aqui na sua telinha pra você acompanhar o trabalho desse menino, que é nota 10. E você encontra todas as novidades por lá.